Agora, tá chegando aquele momento onde a gente vê arte, cultura e muita coisa bacana. Seven Cultural 3. E é com o apoio do governo do estado de São Paulo que tem mais um Seven Cultural 3 no ar. Hoje eu vou conversar com a Thaís Benites, professora de dança e bailarina. Tudo bom, Thaís? Bem-vinda. Obrigada. Pra começar, eu queria que você se apresentasse pro pessoal de casa e falasse um pouquinho da tua carreira, da tua trajetória na dança. É muito bom, é um prazer estar aqui ligada com você. Meu nome é Thaís Benites, eu sou bailarina e professora de dança aqui da cidade de São José do Preto. Faço parte do balé da cidade já há 17 anos e há 3 anos tenho meu centro de dança aqui na cidade e tô aí na luta. Que delícia, né? Eu que sou uma bailarina frustrada, quando eu escuto alguém falar assim, eu falo, ai que bom, que delícia, né? Que delícia. Gente, a Thaís veio pra falar de um espetáculo de dança que é inspirado na vida e na obra de Manuel Bandeira. Eu queria saber como é que surgiu essa ideia, Thaís? Essa ideia veio da Criosa Ruda, que é a diretora do balé da cidade, já o balé já está aí na estrada há 37 anos e ela sempre tinha as ideias de como seria os espetáculos e a gente já tinha feito sobre a Estela do Patrocínio, né? Sobre a vida e a obra de uma pessoa e aí ela decidiu fazer do Manuel Bandeira. Caramba, que legal. Ela tinha um sonho, disse que ela tinha esse desejo. E deu certo. Deu, muito certo. E tá aí. E eu tava olhando as fotos, né? Tudo muito delicado, mas ao mesmo tempo muito forte. Alumbramentos é o nome. Thaís, o que vocês querem passar pro público? Um pouquinho do dia a dia, eu acho que da vida de todo mundo, assim, das pessoas em geral. A vida, às vezes, não é tão fácil, mas como que a gente pode continuar, né? Viver e tentar ser feliz com tudo que acontece. Apesar dos obstáculos e tudo mais. E por isso o nome, Alumbramentos. Isso, porque o Manuel fala, em um dos poemas dele, né? Que chama Alumbramentos, ele fala sobre um alumbramento que um dia ele viu uma moça nuinha no banho. Não se sabe se é real ou se foi realmente um alumbramento da cabeça dele. Mas assim... Foi um pico de alegria ali. Isso, nós colocamos os bailarinos, os alumbramentos de cada um no espetáculo. E o mais legal de tudo isso, gente, é que eles uniram e recriaram esses versos, né? Que a Thaís tá falando, nos corpos dos intérpretes, através da dança. Você já pensou que loucura? Como é que é esse processo, Thaís? Porque é quase realmente vestir um personagem pra poder passar pro público aquilo que tá escrito. Sim. É muito engraçado, porque ao mesmo tempo que é um personagem, fica mais real quando nós colocamos nós mesmos em cena, junto com esses poemas. Como é que a gente traz esses poemas para a nossa vida? E temos um coreógrafo, né? Que é o Fernando Machado. Mas o processo foi colaborativo no sentido de que todos os bailarinos deu estímulos de movimentos pra ele, pra ele conseguir juntar todo o material e formar as coreografias. Ou seja, gente, o Fernando realizou uma pesquisa intensa, tá? Pra depois propor esse projeto pro elenco e o elenco também passou pra ele esses movimentos que poderiam representar, é isso? Sim. Ou seja, melhor não podia ser, né? Porque o melhor da escrita com o melhor da dança ali se uniram no palco. Isso mesmo. E o próprio espetáculo a gente propõe fazer como se fosse a escrita ocidental mesmo, então entramos sempre do mesmo lado. Então tem todo um alinhamento do espetáculo, uma crescente. Perfeito. E tem o workshop também? Sim. É no mesmo dia, no dia 13 de dezembro, agora de 2023, nós vamos apresentar no Teatro do SESI. Legal. É gratuito, porque nós fomos contemplados com o prêmio Nelson Seixas de 2023. Então estão todos convidados. E à tarde, às 16 horas, um workshop de dança contemporânea lá no Teatro do SESI mesmo. Também. Também. E quem que pode participar do workshop? Como é que é? Como é que funciona? O que vocês vão apresentar? É a partir de 12 anos, workshop, né? E são interessados na dança, teatro ou não. Se alguém só for amante de arte, pode ir que vai ser muito bom. Quem for amante de Manoel Bandeira vai ter essa grande oportunidade de se realizar na dança também, né? Sim. Achei um show, um show, um show. Então, Thais, queria que mais uma vez você chamasse o pessoal para assistir ao espetáculo, para ir no workshop, porque a gente está aqui no SEDEM Cultural para isso, gente, para pegar tudo que é cultura, que é arte e levar até você aí de casa. Porque quanto mais perto a gente estiver, mais oportunidade de crescimento, né, Thais? Sim, com certeza. Por favor, convido o pessoal. Eu espero todos vocês, dia 13 de dezembro, no Teatro do SESI, aqui de Rio Preto, às 20 horas. Às 20 horas. Isso. Combinadíssimo. Thais, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, parabéns pela tua carreira e parabéns pelo espetáculo também. Muito obrigada. Valeu, viu? E, gente, eu quero que... Opa, pode falar, pode falar. Ah, me agradeci o Fernando Furlan. Então, pode agradecer agora, tá tempo. Obrigado, Fernando, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. E falando do Fernando, ele tem também o site, que é o Seven Cultural, esse que vai aparecer na sua telinha. Eu quero muito que você acesse lá também, porque lá tem um conteúdo muito bacana, não só o que você vê aqui na televisão, mas todo reestruturado com muito mais conteúdo pra você. Combinado? Vai lá, sevencultural.com.br. E até o próximo.